Se quiser falar com sua alma gêmea Todos os seus prejeitos de menino Todos os seus poderes do amor Eu desejo Seu jeito manhoso gostoso de ser Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Não importa e-mails ou sites Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Não importa e-mails ou sites Maravilha, nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza, que surpresa Você me mandando mensagens E ao final chamando de amor Maravilha, nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza, que surpresa Você me mandando mensagens E ao final chamando de amor Se quiser falar com sua alma gêmea Confesso que estou aqui toda sem dispôr Sou teclando Meu endereço amado agora é amante Com todos os seus prejeitos de menino Todos os seus poderes do amor Eu desejo Seu jeito manhoso gostoso de ser Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Não importa e-mails ou sites Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Maravilha, nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza, que surpresa Você me mandando mensagens E ao final chamando de amor Maravilha, nostalgia Nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza, que surpresa Você me mandando mensagens E ao final chamando de amor Maravilha, nostalgia 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 A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza, que surpresa Você me mandando mensagens E ao final chamando de amor É, gatinha É, gatinha A cada minuto que passa A gente se conhece mais E com certeza Não existem barreiras pra gente teclar Você me mandando mensagens 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 A CIDADE NO BRASIL